Bem, vamos lá pessoal, ensinar pra vocês pra fazer o vídeo das vídeo-aulas do EAD do SEV. Como vai funcionar? Primeiro vocês vão gravar um vídeo, certo? Com o celular deitado. Feito isso, terminou o vídeo, tudo mais. Vocês vão enviar para o YouTube. Só que aí vocês vão enviar como? Vamos abrir o aplicativo do YouTube. Vocês vão fazer o seguinte. Pula aqui a propaganda, tem aqui ó. Enviar, vai ter gravar ou transmitir ao vivo. Nós vamos selecionar aqui embaixo o vídeo que a gente gravou com o celular deitado. Lembra? Isso tem que ser com o celular deitado, não pode ser com o celular de pé. Selecionei o vídeo aqui. Esse videozinho bobo que eu fiz. Vou clicar em próximo. Depois que eu clicar em próximo, vocês vão ver que vai ter o título. Então a gente coloca aqui. Aula de apresentação. O legal é a gente ter assim. Aula de apresentação, para a gente falar o que a gente vai fazer no curso EAD. E depois vai ter aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e assim por diante. Certo? Depois eu venho aqui ó. Privacidade. Aqui que está o pulo do gato. Privacidade, ele vai ter 3 níveis de privacidade. O primeiro é o público. Se vocês acharem público, todo mundo do YouTube vai poder ver o vídeo que vocês fizeram. Você vai ter o vídeo não listado. Que só quem tem o link pode ver. E o vídeo privado. Ninguém pode ver. Nós vamos para fazer as videoaulas do SEV. A gente vai utilizar esse aqui ó. Não listado. Aí, depois de clicar em não listado, nós vamos dar em enviar. Olha lá. Ele vai começar a enviar já o nosso... O vídeo que a gente gravou. Quando a gente terminar de enviar o vídeo. Olha lá. Ele está quase terminando. 95%. Aí. Enviou. Terminei de enviar o vídeo. Repare. Ele vai aparecer aqui para mim o vídeo. Já enviado. Aqui eu já tenho alguns vídeos semi-prontos. Que eu já tinha gravado antes. Olha lá. Apareceu. Aula de apresentação. E aí ele tem essa correntinha embaixo. Que quer dizer que ele é um vídeo não listado. Eu vou clicar nesses três pontinhos aqui do lado. Bem na frente. A vídeo, aula de apresentação. Tem três pontinhos aqui. Esses três pontinhos vão aparecer algumas opções. Como salvar para assistir mais tarde. Salvar para assistir mais tarde. Excluir, editar e afins. Eu vou clicar em compartilhar. Em compartilhar. Eu vou clicar em WhatsApp. E aí eu vou enviar. No caso para mim. Ou para a Jo. E aí depois a Jo manda para mim. Ou para a Marcela. E a Marcela depois manda para mim. Que aí ela coloca lá no grupo. E aí. Com esse link aqui. Olha lá. Deu enviar. Depois eu vou enviar de novo. De novo. Com esse link. Com este link. Eu já sei. Depois o que eu vou fazer. Eu vou fazer download do vídeo de vocês. Da aula de vocês. Vou corrigir a iluminação. Vou corrigir áudio. Deixar tudo bonitinho. E colocar na plataforma. EAD. Lá do site do SEV. Que já está pronta. Só está aguardando os vídeos. Certo pessoal? É isso. Fico aguardando o vídeo de vocês. Falou. Fico aguardando o vídeo.